Olá, meninas! Mais uma terça-feira e nós estamos aqui juntas. Eu vou convidar vocês, antes de nós começarmos o estudo de hoje, que vocês deem uma olhada no vídeo da semana passada. Lá eu falo um pouquinho sobre a vida de Ruth e de Noemi. Se vocês precisarem, dividam a mensagem duas, três vezes. Ou quando vocês forem para a academia, escutem a mensagem. Eu costumo fazer isso. Eu vou para a academia, coloco meus fones de ouvido e Mário escutando sempre boas mensagens. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Esther. Esther foi uma princesa na Pérsia, uma princesa judia no Império Persa. Vocês conhecem a Esther? Eu acho que todos nós já assistimos filmes e o nosso imaginário ficou vagando quando éramos moças naquela princesa linda que arranjou um rei e que era uma menina pobre e de repente se tornou a mulher mais poderosa do Império Persa. Mas a história não é bem assim. A história nos conta que havia um rei que não era um homem muito seguro de si, um homem muito estável, mas era um homem dado ao vinho, às festas, à instabilidade emocional, à insegurança, porém com muito poder e muito dinheiro. E isso tudo junto pode ser um grande problema. A história nos conta que este rei era casado e que resolveu dar uma grande festa logo no início do seu reinado, quando ele substituiu o trono do seu pai. Ele deu uma festa de 180 dias, onde todos os príncipes e as pessoas influentes do seu reino se reuniram e beberam durante 180 dias. A história também nos conta que no final desta festa, nos últimos sete dias, ele estendeu a sua festa por todo o Império. Toda a cidade de Susã estava bêbada, embriagada e o rei, no auge da sua embriaguez, querendo exibir o seu poder e a sua riqueza, pois as bebidas eram servidas em taças de ouro, ele mandou chamar a sua rainha, na época Vaste. Vaste morava num outro castelo, como era o costume da época. O rei tinha um castelo, a rainha a outra. Ele mandou que sete onucos fossem buscar Vaste e Vaste se recusou a ele. A Bíblia não nos conta, mas a história nos conta que, neste caso, a rainha deveria aparecer nua e somente de coroa. Vaste se recusou a isso. Ela sabia que existia um monte de velhos, bêbados, fornicadores e ela não queria se submeter à ordem do rei. Infelizmente, o rei no auge da sua embriaguez, escutando conselhos de pessoas que não amavam, não o cuidavam e não desejavam o seu bem, ficou envergonhado com a atitude da rainha e teve seu orgulho ferido e escutou um mau conselho daqueles que o cercavam e ele destituiu o Vaste, mandou ela embora, tirou ela do cargo de rainha. Passada a embriaguez e os dias, ele ficou com saudades de Vaste e se sentiu sozinho. Mais uma vez, escutou um péssimo conselho. Seguindo os maus conselhos dos que o cercavam, ele resolveu fazer um misuniverso. Buscou escravas sexuais, virgens, mulheres bonitas, em todo o seu império e mandou que as trouxeste para o seu castelo, as tratassem e depois cada uma, uma por uma, passariam uma noite com o rei e depois nunca mais compareciam na presença do rei. Porém, se o rei se agradasse de uma, aquela se tornaria rainha da Pérsia. A história nos conta que havia uma menina pobre de nome Radassa, judia, que estava no império da Pérsia, quando o império da Babilônia invadiu Israel e destruiu o templo e levou um povo escravo para o império da Babilônia. Esse povo, depois disso, ficou espalhado pelo império da Babilônia, da Pérsia e esse povo não voltou para Jerusalém porque Jerusalém estava destruída. Que havia uma judia chamada Radassa, uma judia órfã de pai e mãe que havia sido criada pelo seu tio. A história nos conta que quando ela foi levada para o castelo, seu tio, Mordokai, aconselhou ela que ela não falasse, não contasse que ela era judia, então que usasse o nome Esther, que quer dizer estrela. Ela obedeceu o seu tio, ela escutou o seu tio, foi levada para o castelo. Aquela menina jovem, órfã, pobre, que veio de uma guerra, agora tinha sido levada para uma escrava sexual, por um rei que ela não conhecia. Ela e muitas outras meninas. O tráfico de mulheres já acontecia há muitos anos atrás. E essa menina, a Bíblia nos conta, que ao chegar no castelo, o Eunuco, responsável pelas mulheres, ficou encantado com ela. O coração do Eunuco se apegou ao dela. Passaram muitos meses sozinha no castelo, longe da sua única referência, que era o seu tio Mordokai, que havia criado. Ela foi levada à presença do rei. Mais uma vez, assim como aconteceu com Ruth, Deus estava no controle do caos. Deus deu favor para Esther, porque o coração do rei se apegou ao dela, se apaixonou por ela, e ele fez dela a sua rainha. Mas ele não sabia que Esther era de origem judia e que, na verdade, o seu nome era Hadassan. Pouco depois de Esther ser sido eleita e coroada princesa, teve um homem que foi eleito também em braço direito do rei, um homem prepotente, arrogante, e o seu nome era Ramam. Ele era de origem amalequita. Vocês podem acompanhar comigo e sobre isso que nós vamos dar enfoque hoje. Quem são os amalequitas? Quem é o nosso inimigo? Como lutamos contra o nosso inimigo? Como vencemos o nosso inimigo? Sempre lembrando que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores do mal. Vamos ler comigo lá em Gênesis, capítulo 36, versículo 12. O que se sabe é que os amalequitas sempre fizeram guerra contra o povo de Deus. E eles se tornam evidentes, ou talvez tenham surgido, da linhagem de Esaú. Vocês lembram quem foi Esaú? Esaú, o irmão de Jacó, o que vendeu a primogenitura. Vocês recordam? Vamos ler comigo lá. Então Amaleque, este que aparece agora em Gênesis 36, era neto de Esaú. Me acompanhe agora em Êxodos 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim. Com isso, ordenou a Moisés, a Josué, escolha os homens e sai peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do alteiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Se vocês continuarem a leitura, vocês vão ver o episódio onde Josué liderou o povo, porque eles sofreram um ataque do povo amalequita no deserto, onde Moisés fica com os braços estendidos e intercedendo pelo povo, e Deus dá a vitória ao seu povo. Os amalequitas fizeram uma investida contra o povo de Deus no deserto, saqueando pelo fundo, lá pelo final do povo, onde estávamos mais fracos, os doentes, as mulheres, as crianças. Mas o que me chama a atenção é o que Deus nos deixa registrado no versículo 16. E disse, por quanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amaleque não é um inimigo carnal, apesar de homens serem usados para tentar trazer destruição ao povo de Deus e principalmente a Israel. Nós sabemos que Amaleque é um inimigo espiritual, e hoje nós vamos tentar conhecer esse nosso inimigo espiritual. Como Esther venceu esse inimigo, e como nós também mulheres, também muitas vezes nós desfavorecidas, podemos vencer esse inimigo. Vai comigo agora, no livro de Deuteronomios, capítulo 25, 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho, te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuírdes apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu. Não te esqueça, vai lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. É, 1 Samuel, capítulo 15, e tu vai ver a história do rei Saúl, que foi mandado por Deus para destruir o povo de Amaleque, e Saúl não destruiu. Saúl pegou os despódios, levou consigo, não matou o rei. Daí surge Samuel, que confrontou Saúl. Saúl, Deus mandou tu acabar com esta raça. Até os animais tinham que morrer. Eles estão contaminados. Porque essa linguagem que nós temos no Antigo Testamento, era assim que Deus conseguia fazer com que o homem entendesse a realidade espiritual que o cercava. Porque a realidade espiritual, ela se torna material, ela se torna real, se nós não agirmos no mundo espiritual da forma correta. A externa nos ensina a agir no mundo espiritual. Por isso que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o nosso inimigo, e como investir espiritualmente para derrotar o nosso inimigo, que de geração em geração vai se levantar contra nós. Na Bíblia nós vamos ver, de geração em geração, a descendência de Amaleque se levantando contra o povo de Deus. Nós vemos lá em 1 Samuel, então, que o profeta mesmo se levantou e matou o rei. E nós sabemos que ali o coração de Saúl já começou a temer o Senhor. Ele já tinha se desviado do Senhor. O coração dele já estava nas riquezas. Ele já estava com o seu orgulho inflamado, inchado por ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele não lembrou que Deus o colocou naquele lugar. E o que eu quero te chamar a atenção hoje, é que Saúl era benjamita. Saúl era benjamita, assim como Esther, e assim como Mordocás, seu tio. Saúl, muitos anos antes de Esther, muitos anos antes de construir o templo, que foi destruído e que foi o ponto de Esther estar em cativeiro no Império da Persia. Muitos anos antes disso, o rei Saúl foi mandado por Deus, tentando evitar tantas catástrofes que aconteceram por causa do povo Amalequita, aniquilaram o povo Amalequita, e Saúl não escutou o Senhor. Nós conhecemos o final do rei Saúl. Nós conhecemos o final daqueles que se desviam do Senhor e escolhem os seus próprios caminhos. Eu acho que quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, como não há sabedoria, inteligência, visão de futuro, o nosso problema em escolher o que nós desejamos, sem escutar o Senhor, é que o nosso final provavelmente vai ser de destruição. Porque o Senhor diz que nas mãos dEle, há vida e vida em abundância. E que Ele tem todos os nossos dias, e que Ele tem planos e sonhos para as nossas vidas, e que os planos e sonhos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Então eu acho muito arriscado trocar os planos de Deus pelos nossos planos. Agora eu te convido a abrir o livro de Obadias. É um livro de um profeta de um capítulo só. Obadias relata o fim de Edom, que são os filhos de Esaús Amalequitas. Lê comigo Obadias, versículo 15. É um livro apocalíptico. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó, irmão de Esaú, possuirão as suas verdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú respolha. Aqueles se incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú. Porque o Senhor falou. Vocês sabem que Esaú e Jacó eram irmãos. E nós sabemos que o povo árabe, ele descende de Esaú. Os de Edom, os Edonitas, os Amalequitas. E de Jacó, descende o povo de Israel. E todo aquele que se achegar ao Senhor, se torna povo de Deus, filho de Deus. Nós vamos entender um pouquinho melhor agora, sobre isso no livro de Esther. O rei da Pérsia, ele deu total autoridade para Ramã. E todos os do povo da Pérsia, deveriam se inclinar em adoração a Ramã, quando este passaste. Porém, Ramã passava pelas ruas, e Mordecai, o judeu, ele não se inclinava, pois ele sempre dizia, que só se inclinaria ao Senhor. Mas aquilo irou profundamente Ramã. E tu pode ler isso, no livro de Esther comigo, no capítulo 3, onde diz, versículo 5, 3, versículo 5, Vendo, Vendo, pois, Ramã, que Mordecai não se inclinava, nem prostrava-se diante-se dele, se encheu de ira e furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos, atentar somente contra Mordecai, porque haviam lhe declarado, que o povo de Mordecai, era o povo judeu. Procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Açuele, o reino da Pérsia. Vocês lembram que, quando Saúl, o Benjamita, deveria ter investido contra os Amalequitas, os ascendentes de Ramã, ele não o fez. Esse ódio, essa guerra, ela foi geracional, ela vem desde o início. Essa disputa pela primogenitura, ela vem desde o início das eras, e ela vai continuar até o final das eras, quando aqueles que se converterem ao Senhor serão perdoados, e serão feitos um só povo. Judeus, gentios, árabes, palestinos, mas há que reconhecer que existe um só Deus, que escolheu um povo, uma nação, que mandou seu unigênito para fazer de todos os povos, um só, desde o início. Aqui nós vemos de novo, uma malequita, se levantando com fúria contra um Benjamita, contra um judeu. E ele não quis tentar só contra o Benjamita, quando soube que ele era judeu, aquela ira antissemita se acendeu, e ele tentou fazer o primeiro holocausto da história. Ele fez éditos com autorização do rei, para toda a Pérsia, onde tinha marcado uma data, para destruir todos os judeus. Naquela data, naquele dia, todo o povo da Pérsia deveria se levantar, e matar os judeus que haviam no Império da Pérsia. Mordecai soube disso, avisou a rainha Esther, a rainha Esther, e ficou desesperada, e disse, Mordecai, o que posso eu fazer? O rei nem sabe que eu sou judia. Mordecai lembrou ela, se tu não fizeres, alguém o fará. E é por isso que tu estás aqui. E Mordecai lembrou Esther, é por isso que tu foste colocada, onde tu foste colocada. O rei não sabe se tu és judia, mas o coração do rei é teu. Esther estava temente, porque sabia que já faziam 30 dias, que ela não era chamada, do castelo da rainha, para o castelo do rei. Haviam 30 dias, que o rei não procurava por ela. E ela também sabia, que ela não poderia comparecer, à presença do rei, sem ser chamada, pois a sua vida correria risco. Ela tomou uma postura, uma posição, sendo fraca, sendo judia, tendo as suas raízes, não conhecidas pelo rei, ela decidiu, que deveria orar e jejuar. E pediu que todo o povo de Israel, todos os judeus, todos que estavam dentro, do império da Pérsia, se o fizessem também pela sua vida. Ela jejuou e orou durante 3 dias, pedindo ao Senhor uma estratégia, porque Deus usa homens e mulheres, assim como eu, assim como você, assim como uma menina pobre e órfão, Ele colocou assentada, na mesa dos poderosos, por um motivo. Aonde nós estamos, existe um motivo de ali nós estarmos. E mesmo que seja uma grande luta, no controle do caos, Deus o está. Se lembra da pregação de Ruth, de Noemi? Deus sempre esteve no controle do caos. Então, Ruth se apresentou no terceiro dia, se colocou toda bela, toda bonita, e foi ao pátio do palácio do rei. A porta do rei estava aberta, e o rei chegou de fora, e achou ela linda, e o coração do rei se alegrou, porque já havia saudades no coração do rei. Deus já havia inclinado o coração do rei, mais uma vez, para favorecer Esther, porque já tinha propósitos de salvar o seu povo. Quando o rei a viu, mandou que ela entrasse, e que ela falasse o que ela desejava, pois até a metade do reino, ele concederia para ela. Ela falou para o rei, que o que ela desejava, era que o rei fosse ter com ela no castelo, e levasse Ramã, pois ela havia preparado um grande banquete. Estrategista, essa é a nossa amiga, hein? Assim foi o rei, e Ramã, ter com a rainha Esther, um grande banquete. E o rei já começou a ficar instigado, mas Esther, o que tu desejas, até metade do meu reino te dou? E a Esther falou, Senhor, se for de bom grado para ti, eu desejo que o senhor volte amanhã junto com Ramã. Ramã, cheio de si, orgulhoso, porque além do rei, só ele era convidado para estar no castelo da rainha, chegou na sua casa, passando pelo pátio do rei, encontrou Mordecai. Mordecai não se inclinou para ele. Ele voltou para sua casa, contou tudo para sua esposa, de quão importante e influente ele estava dentro do reino da Pérsia, mas também contou de Mordecai. A sua mulher, que não era nada sábia, disse para ele, construa uma forca para Mordecai e manda enforcá-lo, já que tu tem tanta influência diante do rei. Assim fez Ramã, mandou construir uma forca aquele dia, para que no outro dia, antes do banquete da Esther, ele enforcasse Mordecai. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. O rei Tacheste não conseguia dormir e mandou que alguém trouxesse o livro dos reis e lessem os feitos dos reis. Naquela noite, na leitura dos feitos, foi lembrado ao rei que Mordecai já havia salvado a sua vida, já havia desmantelado um plano de destruição, de morte à vida do rei. E o rei perguntou o que se fez para a vida deste homem, o que se fez para Mordecai? E eles responderam não se fez nada, rei. Neste momento, já amanhã levantando, Ramã estava no quarto do rei, o rei manda entrar Ramã e diz, e pede para Ramã, Ramã, o que se faz ao homem que salva a vida do rei? E Ramã achando que a glória e a honra seria mais uma vez dele, disse, rei, que dê de vestir as suas vestes e o leve para passear com o seu gula, com o seu jumento, com o seu cavalo, um animal desses, pelo reino e todos se prostem. E o rei olhou para Ramã e disse, assim se faça. Ele teve que dar honra e glória em frente de todo o império da persa a Mordecai. Passado esse evento, ele voltou para casa perturbado e declarou isso à sua esposa. E a sua esposa falou, se Mordecai é judeu, certamente tu cairás. Ramã voltou ao palácio do rei e foi ao banquete, junto com o rei, no castelo perante Esther. Esther havia preparado um grande banquete e o coração do rei estava desejoso dela. Ele não tinha conseguido dormir na noite anterior. E ele perguntou para Esther, Esther, o que tu queres? Pois até metade do meu erro eu te dou se tu quiseres. E Esther falou, senhor, eu desejo a minha vida. E ela relatou ao rei os planos de Ramã e os planos de morte à sua vida e ao seu povo. O rei ficou perturbado e saiu perturbado da presença de Esther e quando olhou Ramã estava deitado sobre Esther clamando pela sua vida. E o rei voltou enfurecido achando que Ramã estaria abusando de Esther. E o final de Ramã foi que ele foi enforcado na própria forca que ele mandou construir para Esther. Afinal, Esther foi que ela salvou o seu povo, a sua vida. Mordecai assumiu o lugar do Ramã e uma das coisas que ele instituiu foi que todo dia 14 e 15 do mês de Adar se celebrasse em Purim. É um festival para se trazer à memória, as providências, o livramento e o favor de Deus para todo aquele que o procura, para todo aquele que se determina a ser um instrumento de Deus para a intervenção de salvação. Olha só o que diz no capítulo 9 do livro de Esther, versículo 20. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuério, as de perto e as de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, com os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e que mandassem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Agora lê no versículo 27 e vê o porquê tu também deve celebrar por ele. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre toda a sua descendência e sobre todos aqueles que se achegassem a eles que não se deixaria de comemorar esses dois dias segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado todos os anos. Então tu és convidado para celebrar a festa de Purim para trazer à memória os feitos do Senhor para trazer à memória a vida de Esther e para conhecer melhor o teu inimigo. De geração em geração os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus. Nesta vez aqui no livro de Esther foi evitado o grande massacre foi evitado a primeira tentativa de holocausto mas Hitler outro amalequita ele conseguiu fazer o holocausto. Deus esteve no controle do caos também e do holocausto surgiu a nação de Israel quase dois mil anos depois. Nós tivemos outros dois grandes amalequitas na Bíblia um que se levantou logo que Jesus nasceu Herodes que mandou matar todos os que sem nascidos tentando matar o rei dos judeus que havia nascido e mais tarde também Herodes o sucessor do seu pai vocês podem ver comigo lá em Mateus dois de um a três Herodes o grande o rei Herodes ele se perturbou muito quando escutou que o rei dos judeus havia nascido quando os reis magos deram essa notícia para ele e ele intentou a morte do rei dos judeus do prometido de Deus lá em Gênesis quando Deus disse que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da cobra Herodes ficou em pânico em ser a malequeta e mandou que matassem todos os primogênitos nós sabemos que Maria e José fugiram para o Egito e Jesus foi salvo mais tarde lá em Marcos 6 versículo 14 a 28 tu vai ver que Herodes Antipas ele era um imoral era um malequeta imoral assim como era Exaú ele casou com a esposa do seu irmão ele tomou a esposa do seu irmão para si e ainda desejava sexualmente a mora quer dizer a filha da sua esposa não era sua nora João Batista tentou intervir Deus sempre tentou intervir com os amalequitas levando palavras de salvação levando alguém para repreendê-los em toda a história em todas as gerações Deus tentou trazer eles de volta e Deus irá continuar tentando trazê-los de volta e chegará o tempo onde Deus destruirá todos aqueles que não se voltarem ao Senhor mas salvará aqueles que se voltarem sendo ou não amalequita nós já sabemos que lá no livro de Deuteronômio 32 versículo 10 Deus chama o povo judeu o povo de Israel de meninas dos meus olhos e que ninguém toca na menina dos olhos de Deus nós lemos também lá em Zacarias capítulo 2 versículo 8 que ninguém pode tentar contra os escolhidos de Deus contra o povo judeu contra esta raça sem tentar a ira do Senhor nós sabemos nós sabemos que nós fomos feitos um só que a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada e que nós hoje somos um povo só judeus e gentios então os amalequitas também tentam contra as nossas vidas e tentam ainda mais poderosamente contra a vida dos nossos irmãos mais velhos os judeus mas nós sabemos que se nós nos posicionarmos nós podemos assim como Esther vencer o nosso inimigo talvez os amalequitas esse espírito maligno estejam tentando contra a tua vida contra a tua família contra os teus filhos contra a tua comunidade contra a tua igreja mas lembra-te de Esther se tu tens enfrentado problemas neste ano de 2017 aonde tu entraste o ano com tanto ânimo com tanta vontade com tantos planos saiba que existe porinho a mudança de sorte se os problemas tem tentado te engolir te devorar te derrubar se os inimigos amalequitas tem se levantado contra a tua vida levanta-te como Esther em jejum e oração e o Senhor te dará sabedoria e estratégia e mandará os exércitos dele a teu favor lembra-te que o Senhor é o criador de todas as coisas nenhuma criatura pode tentar contra Deus o que ele prometeu ele é fiel para cumprir e quando ele disse que ele tem planos e sonhos sobre a tua vida ele tem planos que são melhores e maiores que os teus entrega os teus sonhos entrega os teus planos conhece o teu inimigo espiritual recebe as armas espirituais ora jejua intercede vá à presença do rei que ele estenderá o seu cetro de justiça e te favorecerá porque em todo o caos que nós lemos tanto na vida de Ruth e Noemi como na vida de Esther e Mordokai e todo o seu povo que estava debaixo dele o povo judeu Deus esteve no controle do caos sempre trazendo o livramento sempre inclinando o coração de pessoas para favorecê-los sempre cuidando-os sempre trazendo vitórias sobre os seus inimigos sempre mudando a sorte Esther não começou bem Ruth não começou bem Noemi estava muito mal Mordokai estava muito mal mas a intervenção de Deus em cima do caos trouxe livramento trouxe mudança de sorte e mudou o final dessas pessoas mas essas pessoas todas se puseram a voltar para o Senhor Noemi e Ruth voltaram para a casa do pão Esther e Mordokai se voltaram para o Senhor mesmo estando em cativeiro e você? vai deixar Deus reinado no teu caos? pode ter certeza que se tu alinhares o teu coração mesmo quando tu não encontra a saída mesmo no teu cansaço mesmo no medo o Senhor estará no controle de todas as coisas e Ele trará livramento sobre os teus inimigos e te entregará a vitória te posiciona como Esther se posicionou te posiciona como Ruth se posicionou e deixa Deus te usar seja uma ferramenta de Deus aonde tu estás seja livramento seja salvação seja luz seja benção e você? reconhece o teu inimigo agora? lembra-te que a tua luta não é contra a carne e o sangue é contra esses espíritos que agem através das pessoas a tua luta é espiritual reconhece o teu inimigo age como Esther e que Deus te dê uma ótima semana não não é contra a carne 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 não é contra a carne